A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode entrar! Bota um sorriso na cara senão vai assustar elas! Quando visto elas estão aqui pelo meu jeito Olha isso! Parece um bando de animal! Não quis ofender! A CIDADE NO BRASIL Quem fez isso com você? Foi o Pombone! Eu tava devendo uma grana pra ele! Eu não queria morrer desse jeito! Eu vou atrás dele! A CIDADE NO BRASIL O meu senhor não se nos deixou. Senhoras, você se nos deixou. Tchau, tchau Tchau, tchau